Eu não consegui interagir com ele porque infelizmente não tem a linha de quest, ó, sumiu! Então o que a gente vai fazer? A gente vai dormir, eu tô precisando. Ah, tá me ligando. Eu não posso dormir mesmo. Alô? E aí rapaz, eu vou agarrar o escopo, equipamento de genético, você pode economizar uma grana com o equipamento certo e não vai precisar ir tanto à academia. Ah, acho que dá pra economizar tempo e dinheiro assim. Ah, dá sim. Só não anda aí por aí com muito dinheiro no bolso, tá? Seja de bandidos loucos para quem estiver dando mole. Ah, não se preocupe, Frank. É só eu apresentar meus punhos pra eles. E aqui, liberaria agora, né? Mas ainda bem que eu perdi algumas lutas e liberaria antes, porque eu já estou com todos os equipamentos que eu preciso na minha garagem. E agora poderíamos ter uma bela noite de sono. Então, recuperando energia, mais energia, mais energia e vida, e de fome naturalmente. E tá bom. Vamos treinar um pouquinho, porque tem que manter a forma, infelizmente. Depois a gente vai lá fazer os combates de rua. Será que fecha três, pelo menos? Na verdade, mesmo que eu vá até o local, vai fechar o dia. Qualquer coisa eu pego o ônibus. Mas não vai dar. Viu? Nem apareceu três, infelizmente. Tá, vamos lá. Continua treinando, né? Muito importante treinar. Principalmente em vigor. Agora, o que que eu faço? Eu vim aqui e peço mais pizza, naturalmente. E eu trabalho um pouquinho, infelizmente. Tá, duas pizzas. Pegar pizza. Eu ganho dinheiro também no Street Fighter? Nossa, eu nem lembro. Sério mesmo, eu esqueci totalmente se eu tô ganhando dinheiro com aquela luta também. Só uma forma de se descobrir. Vamos lá. Aí, ó. O mapa tá ficando bonito. E tem mais coisas pra serem liberadas depois. Me testa. Ok. Nossa. Coitado. Eu já bati tanto nesse carro que eu tô começando a sentir pena. Porque é só uma terceira vez, né? Tá, vamos lá. Isso aí, ó. Eu tô dando até um soquinho mais fraco nele. Não é porque eu quero. É porque eu não tenho opção, infelizmente. Ah. É. Diferença do dano da patada. Tá, vamos lá. Continua. Isso aí. Tá quase caindo. Vamos. Acho que duas patadas tá bom. Uma só, já que ele tá sem energia. É. Duas mesmo. Agora até um soquinho simples. É só acertar. Ok. Venceu. É. Eu não tô ganhando dinheiro com isso, não. Então, o que que eu posso fazer? Continuar o treino? Hum. Eu vou lá na sua net já fazer o outro combate. Supremo, você tem que ficar pra outro dia. Vamos ver aqui. Pizza especial. Parece que a pizza pigmentada é bem popular. Se os negócios vão bem. Você quer provar a pizza pigmentada? Por minha conta. Deve ser uma delícia. Vai lá, vai pegar uma. E se eu tenho um pedido especial de entrega pra você? Sem problema, Cass. Eu cuido da entrega. Acho que você é o terceiro da fila. Aparece, Gabi. Ele não vai aparecer formal. Cara, eu vi uma praça que ele dizia pra derrotar o Gabi. Ok. Nesse caso, acho que... Justo dizer que você vence automaticamente. Derrotar o Gabi. Aprovado. Né? Sorte. Ou azar, né? Porque o Ki ia ter um bom combate. Isso foi fácil. Então, deve estar preparado para encarar nosso quarto irmão, Steve. E tá aí. Deve eliminar o último jacaré ninja. E antes falou que era o crocodilo. Tem uma pequena diferença entre jacaré e crocodilo. Se não me engano, fica no focinho. Mas no momento eu não lembro qual é a diferença. Infelizmente. Então, o que a gente faz? A gente traga a pizza. Né? Tá aí. Faltou em biologia. Agora não sabe sobre os animais. Então, a gente vira entregador de pizza. Aí a gente tem que interagir com outros animais. Também conhecido como cachorros. Tá. Temos duas lutas para hoje. Acho que tá bom assim. Vamos só... Comer umas pizzas. Comer uma dessas aqui. Vai. Por que não? E tá aí, ó. Bem alimentado. Vamos lá. Nossa. É o Gordon de novo. Bom, só uma forma de vencer. E assim que não é que eu vou ir desviando de todos os meus ataques que eu vou vencer. Vamos. É só aí ficar sem energia que eu consigo brilhar a luta. Qualquer coisa. Vamos lá. Existe. Anda. Ele é só o comissário Gordon. A gente consegue vencer. Ele não é um super-herói. Ele é só um personagem importante pro Batman. Só isso. É, se bem que normalmente vários personagens importantes pro Batman são fortes. É, tem esse pequeno detalhe. Cara, eu acho que o soco alto tá acabando comigo. Não sei vocês. Por algum motivo eu não tô usando nenhuma vez a batada. Parece que eu só uso a batada pra errar mesmo. A precisão dela é menor. Entre três. Não, a precisão da batada é maior. A causa mais dano tem a precisão maior. E o consumo de energia não é tão gritante assim. Tipo. É três. Mais alto. Ou seja. Eu tenho que me livrar logo desse soco alto. É, realmente. O soco alto me deu a derrota. Pera aí. Cara, quanto era mesmo? Árvore. Quinze. Cara. Luta com Sparks. Vinte, ok. Aí o Vigor caiu também. Eu vou ter que voltar a treinar. Agora vão ter dois rounds. Vamos ver se eu consigo derrotar o Silver. Ó, se eu não atacar eu não derroto. É um detalhezinho meio importante. Sabe como é que é, né? É, eu não vou conseguir derrotá-lo. Então eu vou conseguir menos pontos de experiência. Tá, vamos lá. Atira pelo menos mais da metade da vida. É só você dar aquele soco potente. Aquele soco com a vontade de matar. Tem para alguém entender a referência. Tá aí. Eu, Brunas, venci a luta e consegui... Três pontinhos. É, realmente. Se eu tivesse nocauteado ele, eu já teria equipado ali. Para fazer o quê? Não é árvore de trem, né? É mapa da cidade. Porque eu tenho que recuperar a vida. Comer pelo menos uma pizza. Que eu vou me arriscar. Eu vou no Supremos. De pizza. Ver uma. Exatamente uma. Essa vai ser a pizza da sorte. Deixa eu já me inscrever para a próxima. Nossa, eu caí para a quarta lugar de novo. E vamos lá. Ter a minha vingança contra o Traveler. É para eu ter treinado também. Aumentar mais o meu vigor. Acabei de lembrar esse pequeno detalhe. Mais prioridades. Vamos focar em me livrar do soco alto. Vamos lá. Nossa. Essa patada doeu. Realmente foi uma pata de urso. Bateu nele. Igual a pata de urso que está me batendo. E aí me derrotou no Contra-Track. Ah. Ah, me desonei de novo. Saí. Gosto até de não poder mais treinar os braços agora será menos produtivo. E aí treinar os braços é o que eu mais treino, infelizmente. Se bem que eu corro mais em esteira, né? Que é mais voltado a pernas. Mas ok. Vamos aqui pegar o meu modificador, infelizmente. Infelizmente não. Firdesmente. E agora é chegar em 8. Tipo... É o próximo objetivo. 8 no vigor. Bom, antes de qualquer coisa, o que a gente vai fazer? Voltar pra casa dormir um pouquinho. E... É. Acho que eu vou ter que fazer isso. Eu infelizmente tenho que fazer isso. E você sabe o que isso quer dizer. Sim, eu vou ter que ir lá e pedir pra recuperar o meu braço. Cara, porque... 4 dias. E se eu não me engano, nas lutas... Se eu perco a luta, tem que se eu experimento abrir e acabar resetando. Ela tem que ficar mais 4 dias. Ou ela dá o reset e vai pra 4 dias. Ou não ama exatamente. Tá, eu já dormi bastante. Pode acordar. Você tá com fome, precisa trabalhar, precisa treinar. Nossa, eu preciso de muita coisa. Tá, Kess. Vamos fazer o seguinte. Eu quero pedir umas pizzas. 1, 2, 3. Agora eu vou entregar... Acho que... 2 vezes. Pra conseguir o dinheiro. E aí eu vou na academia. Vou ficar treinando. Até o vigor chegar em 8. É a força manter em 3. Ou 4. Não sei ainda. Tá, mas vamos lá. Academia. Binágio. Pagar 10zão pra entrar. Vamos lá. Treinar as pernas, naturalmente. Porque eu não tenho muita opção. Agora vamos ver. O que mais eu posso treinar? Eu posso treinar braço, 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 braço. É, eu acho que eu vou... Eu só tenho a opção de pular a corda. Que triste. Eu perdi os status. Tá, vai recuperando aí. Eu vou me arrepender de fazer a luta com o braço machucado? Vou. E eu vou fazer mesmo assim. Porque eu sou burro. Eu sou muito burro. E é por isso que eu vou fazer aquela luta. Mesmo assim. Tá, vamos lá. Treinar a agilidade. Talvez em algum momento dessa série eu tenha que separar algum dia. Só pra ficar treinando mesmo. Tipo, treinar sem dó nem piedade. Mas como eu vou ficar sempre fazendo lutas. E aí é bom mostrar todas as lutas. Comprir com pouco. Tá, vamos lá. Eu tô ficando com mais agilidade do que força. Tá, ok. Ok. Treinar mais um pouquinho. Pra manter em 6 pro dia seguinte. E aí eu entrego pizza. Consigo o dinheiro. Trato o meu braço. Ou não, né. Acho que não. Eu vou arriscar fazer o combate com o braço machucado. Eu vou ficar com fome daqui a pouco também. Duvido que eu vou conseguir upar a agilidade. Eu nem bati. Eu nem bati no pneu. Eu parei de sentir fome. Simples assim. Tá. Ainda tem que ter isso. É. Tá, vamos lá ver. Roy. Ele é importante. E aí eu mandei ele mais. Roy, meu parceiro, digo. Eu sou o punho negro. Parece que alguém aqui precisa da minha ajuda. Não? Sim, muitos bandidos desgraçados roubaram o meu carro. Por que eles iriam querer um carro sem motor? Eles devem ser muito fortes. Eles saíam empurrando o carro. E eu deixei com o freio de mão. Esses caras com máscaras de animais são bem fortes mesmo. Deixa eu parar. Eu e o meu parceiro vamos pegar eles. Não se preocupe. Deixa que esse trabalho é o punho negro. Eu resolvo essa parada. E a gente vai fazer isso outro dia. Deixa eu voltar pra casa. Outro dia. É o mesmo dia. Olha só. É um local diferente. Vamos lá, né? Cobertura. É, a gente tava limpando o acampamento. Parece que um daqueles bisco deixou cair esse papel. Ó, arma mais ponte igual ponte destruída. Hum. É, parece que um dos bisco, mas quem sabe não serve pra alguma coisa. Parece um laser. Acho que eu conheço esse lugar. Ei, vocês, devolvam esse laser. E a ração de gato e as caras, os cachorros, o carro e o Royce, os desgraçados. Ah, não. Acabar com você agora. Vamos levar do soco alto e pegar aqui um modificador. Ah, tá aqui. Nossa. É, e só isso aqui, né? Treinamento de raiva. Cada ataque bloqueado dá a você dano adicional na próxima fase de ataque. Isso aqui tá na árvore do vigor. Ainda bem, né? Então aqui tem, né? O abraço de último, modificador de golpe. Quando em efeito, o bloqueio reduzirá ainda mais o dano recebido, mas consome mais energia. Recusar as urtes, modificador de defesa. Quando em efeito, qualquer ataque de perna causará 30% a menos de dano. Qualquer ataque de braço causará 20% a menos de dano. Ok. E aí ele tem o cruzado, né? O nível alto de agilidade. E o chute baixo. E aí eu tô com aquele modificador, né? Pro debuff do garmento em mim. E agora a gente vai meter uma porrada nele. Que é a porrada que não paga por um motivo muito simples. A cada porrada, menos vontade ele tem de me atacar. E aí ele acumula dano pra quando me der uma porrada doer. É. Fazer o quê? Bom, mas ele tá ficando sem energia. Calma lá. A gente vai derrotar esse rinoceronte. Derrotamos. Pronto. Beleza, mas não posso ficar com esse laser em casa. Acho melhor esconder no tegado. Ah, depois eu devolvo ele pro doutor. Isso foi meio idiota. Por um motivo muito simples. Porque o ativo esportivo fica mais perto. Né? Tipo... Eu buguei. Deixa eu voltar pra casa. Devolve o laser ou o gato morre. É. Ligação. Alô? Alô? Quer ver o seu gato vivo? Vem até o terraço com o holofote. E traz o laser. Ah, se você for achar o calmo de gato, você morre. Pensando bem, esse gato nem ator no carro, assim pode ficar. Maldade! Ok, encontro você no terraço. Ah, como eles descobriram que eu sou o punho negro. Vamos pensar da seguinte forma. Você chega pra qualquer pessoa, assim, e você quase revela a sua identidade. Então você precisa salvar o fofucho. Eu posso comer alguma coisa antes? Ai, vai. Eu vou salvar o gato. Eu vou colocar aqui em três. Aí eu vou salvar o gato, porque eu sei que eu vou ter luta ainda. Tá, vamos lá. Eu tô com fome. Ai, tá. A gente vai salvar o gato primeiro. Infelizmente. Tá, vamos lá. Cobertura. Caminha a pé. Nossa. Eu vou ter essa luta. Eu vou ter outras ainda. Pronto. Pode ir. Ah. Laser aqui. Primeiro gato. Miau. Não tenha medo, fofucinho. Eu não vou deixar eles te machucarem. Miau. Miau. Ah... Não vai ir por bem, então vai ir por mal. Nossa. Isso aqui é o... É a agressão bruta. Você fica incapaz de usar nenhuma habilidade defensiva. Bloqueios, esquivas ou contra-ataques. Recompensação causa 20% a mais de dano. Duro de matar. Se você for nocauteado, acede você recuperar 30% de sua energia após levantar. Você recupera, né? E outra outra outra. Outro do vigor. Tem aqui, né? A sequência de ataques. Que eu acho que eu já li uma vez. E esse modificador. Modificador de golpe. Quando ele é efeito, todos os ataques que erram o alvo gastarão menos... Menos... Gastarão apenas metade de energia. E gastarão menos energia. E pelo jeito ele precisa disso. Isso aqui gasta quanta? Nossa. Nem mostrou esse. É, realmente. Isso aqui não mostra. Isso aqui... Gasta 11. Isso aqui gasta 11 de energia. Tão perto? Tão longe? Tão longe? Tão longe? Ah, fraco. Gato, aguenta aí. Eu vou voltar pra te salvar. Tá, vamos fazer prioridade. A gente vai vir aqui. Oi, Cassie. Me vir umas pizzas. Duas tá bom. Vamos lutar agora, né? Eu queria aumentar a agilidade, mas não vai dar. Tá, vamos lá. Só meter a porrada. Isso aí. Que soco que dói. Dói tanto que dói até em mim. Você vê que o chute dele dói mais. Então tá tudo bem. Tá, vamos lá. Você vê, né? Eu dou um soco e ele passa mais tempo sem me atacar. Ele deu pouquíssimos chutes. Será que os dois modificadores se somam? Hum, se eles se somarem vai ser bem interessante. Mas eu sei que eu vou pegar algum modificador de defesa, provavelmente. Aí, ó. Quando eu tô dando um soco sério, eu venço. Viu? Isso que em questão de status eu tava mais fraco. Eu posso me arriscar a lutar contra o Travel? Poder eu posso. E é outra história, porque, cara, eu tô com ferimento. Eu não quero. É que os status não estão tão bons. É melhor dormir, me alimentar. E aí eu vou na academia depois. Então vamos lá. É melhor dormir, treinar. Aí sim eu vou me alimentar. E aí depois eu vou na academia. Meu braço tá quase recuperado também. Isso é bom. Vamos lá. Regi recuperada. Será que eu consigo fazer pelo menos uma fracção? A resposta é... Tá aí, eu fiz uma. Tá bom. É, deu pra treinar bem. Agora eu senti o fome. Então o que a gente faz? A gente vem aqui e começa a comer pizza. É uma dieta muito saudável. Pizza, pizza e mais pizza. Vamos lá. Acabou o dinheiro. Nossa, eu vou gastar todo o dinheiro na academia. Não. Eu vou entregar pizzas. Vamos lá. Trinta, eu compro mais uma. Aí sim eu vou pra academia. Vamos lá. De pizza. Chego mais uma. Uma da cidade. Academia. Pronto. Eu nem enrolei pra mim. Eu só vi no dia seguinte. Tá, como eu quero aumentar mais força e agilidade. Vamos começar pelo pneu. Aí eu fico alternando entre pneu, esteira. Esse peso aqui. Aí eu volto e fico fazendo esse círculo. Agora que o ferimento passou. Pronto. Passou. Tá recuperado. Magicamente o meu braço está se sentindo melhor. Então vamos lá. Eu quero mais treinar isso. Ok. Então vou correr um pouquinho. Isso aí. Cara, aqui tem que chegar em 8. A qualquer custo. Se bem que aqui ainda não tá com 16 pra eu poder comprar o Upgrade assim que chegar em 8. Mas mesmo assim, tem que chegar em 8. É muito importante. Tava demorando pro meu cachorro começar a latir. É, receber visita em casa. Pra vocês. Foi um corte. Um passo de mágica. Pra mim. Eu parei. Eu almocei. Eu também vi o tempo de gravação que já tava com uma hora. E eu achando que eu tava ainda em 30 minutos de vídeo. É, por isso que eu tenho que ficar toda hora verificando quanto tempo eu tô de gravação. Ah, já não quer mais treinar nesse. Então vamos refazer aqui. Porque como eu quero focar mais na ordem. Vigor, força e agilidade. Tá, tudo no dia seguinte. Ah, caiu do 7. Que triste. Pior que eu vou sentir fome e parar de treinar ainda. É, realmente. Pra fazer o que? Vamos voltar aqui. Vamos comer mais pizza naturalmente. Não sei se ainda tá valendo mais a pena eu ficar comprando carne. Tá. Eu acho que pode tá valendo mais a pena eu ficar comprando carne. Vamos entregar pizza. Agora meu cachorro quer atenção. Porque eu provavelmente tô com o hábito de hambúrguer. Porque eu acabei de almoçar. Aí fica aqui. Quero subir no meu colo. Só que não dá pra ele subir no meio da gravação. Porque vai querer ficar brincando com o fio. Quase. Ah, não deu. Passar demais. Então, vou fazer o seguinte. Vamos comer mais uma pizza. E segurar esse dinheiro por enquanto. Vamos pra casa dormir. Infelizmente. Ou felizmente, né. Que tipo, dormir cai tão bem. Só que aí o vigor não vai chegar às 7. É, tá ficando complicado. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.